Música Bom dia galerinha, tudo bem? Aqui é o Sharon de novo e a gente vai ver o que vai acontecer no resto da história de Minecraft Story Mode Vamos lá Bom, estamos entrando, foi aqui que a gente parou a última vez E vamos ver o que o Ivor está fazendo dentro desse negócio gigante E com logística Onde você vai? There! Through that door Gente, eu estou com muita dó ainda do Ravenslai tudo Esse, por mim, fica nosso O Ravenslai é a coisa mais fofa do mundo? É É É É bastante Livro, né? Eu tenho um monte de Que pote Dá pra pegar Isso, o Axel até que ele funcione Ah, peça Só encontra o crânio Só encontra o crânio O Axel é o cara mais legal Depois do Ravenslai, claro O Ravenslai também é quase uma pessoa Posso ver Ver남slai Aaaaaah Period Entendi Peta, a gente ficou a gripe Aaaaah Eu sei que você quer com uma espada de ouro. Seja bonita. Claro que eu tenho. Isso, tipo, heroína. Ah, mas é bonita. Eu também ficaria. Não, não ficaria não, porque a Jessie não quer roubar nada. Excel. É tipo o ladrãozinho do grupo, eu acho. Negócio aqui brilhante. Aquela avalia atrás, tá legal. Ah. Ah, vai. É tudo isso. É, será estranho, ó, gente. É. É, realmente. Muito parecido. Qualquer um vê. Ó, ela tá lá, depois eu vou... Ela... Alavanca, vamos conversar com todo mundo. Eu não conversei com o Lucas. Ruben? Quer ver alguma coisa, Ruben? Ah, o Lucas tá aqui. Ah, claro, ele é tipo um cachorro. Isso. É, pra ir pegar... Tá, já entendi. Alavanca. Eu ia conversar com o Lucas antes, mas eles não querem. Eu já... Eu queria ter ido o primeiro, mas... Caraca. Não foge nisso. Você não sabe o que é isso. Menina, você vai relando nas coisas, sim? Você nunca... Tem um baú embaixo, vocês me percebem. Isso, obrigado. Tadááááááááááááááááááá. Isso, não é? Talvez Ivor seja um colecionador. Isso. Ah, 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 ah. Ah, vai lá. Isso. Que ele é um moço esperto. Incrível que a Petra não sabia. Isso é muito bom. Ah lá, chegou. Vocês demoraram demais. Vocês ficam discutindo. Vem, vem, tudo bom? Vai. Pula, 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 pula. Não. Que menina? Era dentro do baú. Que que é isso? Que louco? Gente, esse árvore é meio louco. O Ruben ali, passando, tipo, super despercebido. Ninguém viu o Ruben. Viu? Ele é um porco muito esperto. Sozinho no olhinho dele. Eu tô com dó. Meu Deus, olha o que ele tava fazendo. Era pra fazer semente, não era? Caiu sozinho. Olá, Igor. Não, eu falei pra você falar o Laivor. É, tipo, a gang chegou, mano. Tamo aqui. Ninguém pode brigar com ele. É isso que eles navegam. Eu não sei o Wither. Eu não sei o Wither. É. É porque o Lucas falou. Nem a Petra sabia. Isso porque é uma menina que vai pro nerd. Ah. Ah, meu Deus do céu. Olá. Eu fiquei com o olho roxo. Bom, galera, é o seguinte. A gente conseguiu fugir do Golem. Vamos ver o que a gente vai fazer pra conseguir o crânio do Wither de novo ou pegar nossos diamantes. Só que a gente também tá preocupado com esse negócio do Wither. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Beijos, Deus geram. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.